A Polícia Civil de Goiás está investigando a Fugini depois que dois consumidores encontraram corpos estranhos em sachês de molho de tomate da marca e passaram mal após o consumo dos produtos. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor instaurou uma investigação para apurar possíveis irregularidades da empresa no estado. A Fugini ainda não se posicionou sobre o caso. A instauração da investigação em Goiás ocorre na mesma semana em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária revogou a suspensão de fabricação, venda e distribuição de alguns produtos da Fugini em São Paulo. A empresa anunciou o recolhimento de produtos das linhas maionese Fugini e maionese rame fabricados entre os dias 20 de dezembro de 2022 e 21 de março de 2023 na unidade de Monte Alto. A Decom alerta que todo consumidor que encontrar corpos estranhos nos sachês de molho de tomate deve entrar em contato com a polícia.